Olá pessoal, eu sou o pastor Claudenê, muito bem-vindo ao nosso canal, muito bem-vindo mesmo Você está sempre conosco, gente, compartilhando esse vídeo, se inscrevendo nesse canal Você está fazendo com que esta palavra, a palavra de Deus, chegue mais longe Então compartilhe aí, se inscreva no nosso canal Bom, o assunto de hoje é a mulher do fluxo de sangue Já vou falar, olha, não sai, é rapidinho, a minha mensagem é raca, não estou de enrolar não Porque eu gosto que a palavra vai direto no seu coração Bom gente, já vi uma mulher que 12 anos, ela sofria de fluxo de sangue Ela tinha uma hemorragia, que a medicina daquela época não podia curar aquela mulher A medicina daquela época, irmão, desenganou aquela mulher Ninguém podia curar aquela mulher, ninguém tinha uma solução para aquela mulher Mas ela falava consigo, ela dizia consigo mesmo Se eu tocar na hora do vestido de Jesus, eu ficarei curada Irmãos, fé, a fé é isso, nós aprendemos a falar coisas positivas Coisas que vão nos trazer bênção E ela dizia consigo, ela falava consigo mesmo Se eu tocar em Jesus, eu ficarei liberta, eu ficarei curada Irmãos, e foi o que ela fez Ela entrou no meio daquela multidão Ela entrou no meio daquele povo Ela empurra um, ela empurra outro E ela chegou por de trás Ela chegou por de trás E de repente, de repente ela chegou Na hora do vestido de Jesus E tocou E no instante que ela tocou Ela sentiu algo extraordinário acontecer No instante que ela tocou Um milagre aconteceu O Senhor Jesus curou ela Libertou ela daquela hemorragia E ela foi completamente curada Por quê? Porque ela dizia consigo Se eu tocar, eu ficarei sarada Irmãos, prestem bem atenção Jesus falou Quem me tocou? Ah, Pedro, Senhor Quem te tocou? O Senhor está no meio da multidão aqui Está no meio do povo Aqui você ainda pergunta quem te tocou Não, Pedro, disse Jesus Porque eu senti que do meu corpo Saiu virtude Oh, glória a Deus Do corpo de Jesus Saiu virtude Saiu poder Saiu unção E passou para aquela mulher Que ela foi instantaneamente Milagrosamente curada E ela disse, Senhor Foi eu que te toquei Foi eu, Senhor, que te toquei E Jesus disse, vai em paz A tua fé te salvou Que tal agora, irmão? Que tal agora, minha irmã? Tocar na orla do Senhor Jesus Cristo Tocar na orla do Senhor Jesus Cristo Com a tua fé Toca Porque no instante que você tocar Vai sair unção Vai sair poder Vai sair glória O milagre vai acontecer Você vai ser ricamente abençoado por Deus Toca, meu irmão Usa a tua fé A tua fé maravilhosa A tua fé move os braços de Deus A tua fé dá cura A tua fé faz milagre Usa agora Em teu favor Usa essa fé agora Para que lá no céu o Senhor fala Alguém lá na terra Me tocou E que esse alguém seja você Toque Toque pela fé Usa a tua fé nesse instante Que o Senhor vai derramar a tua bênção A tua graça Eu já vejo Eu já contemplo Pelos meus olhados da fé Que o Senhor está fazendo milagre Aí na tua casa Aí no teu lar Aí na tua família Aí no teu emprego Aí no teu corpo Nesse hospital Nessa delegacia Onde você estiver Eu declaro a bênção do Senhor Sobre a tua vida Receba agora No nome do Senhor Jesus Cristo Toda sorte de bênção De milagre De maravilha Porque o nosso Deus O nosso Deus É maravilhoso Receba aí Os milagres do Senhor Que Deus te abençoe Eu sou o pastor Claudenê Garcia Por favor Me ajude A fazer com que essa mensagem Chegue mais longe Alcance mais pessoas E outras pessoas Sejam abençoadas A curada Como isso pastor? Compartilhando Se inscrevendo No canal Que Deus te abençoe Em nome do Senhor Jesus Cristo